Oi gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meninas e meninos, o Deraldo hoje inventou de comer fubá pelado. Vocês sabem o que é fubá pelado, gente? Aqui na minha região, eu acho que, assim, algumas pessoas falam fubá pelado, mas é polenta com couve. É um caldo, gente, pra tomar assim no friozinho é uma delícia. Então eu vou fazer e resolvi gravar pra vocês, mostrar a receitinha, porque é um jeitinho de bem simples, a gente fica muito gostoso. Então, bora meninas e meninos acompanhar esse vídeo, aprender a receitinha pra vocês depois fazerem na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, eu vou começar a descascar então as cebolas e o alho. E aproveita pra esse tempinho assim, meio... Agora tá mudando, gente, pra quem gosta de alho, coloca bastante, arco, porque é bom, viu? Ajuda aí no ficar gripado fácil. Eu tenho o costume de descascar cebola na torneira, gente, não tem jeito. Eu acho que é um jeito que, assim, não arde o meu ombro. E aí Pronto pessoal, depois da cebola descascada Eu vou colocar três dentes de alho E é uns dentes grandes, olha o tamanho Mas aí vocês colocam da preferência de vocês, tá? Então eu vou picar na panela e depois eu mostro pra vocês ele todo picadinho Pronto pessoal, depois da cebola descascada Prontinho Gente, eu tenho aquele amacedor de... Que negócio de amassar o alho? Mas eu não sei por que, eu gosto de picar tudo na mão mesmo Mas se você tiver, pode amassar, não tem problema não Vou colocar agora um pouco de óleo Bem pouquinho, só pra refogar mesmo Quanto menos óleo você colocar, melhor, né? Pronto, agora eu vou deixar aqui Até ficar bem moreninho Aí eu venho com vocês pra gente colocar água Agora que tá ficando assim, olha gente Bem moreninho Antes de colocar água Eu vou colocar um caldo de galinha Mas pra quem não gosta, não precisa Gente, o tempero, vocês podem colocar o tempero que vocês gostam, tá? Que vocês tem na casa de vocês, da preferência Que vocês costumam usar mesmo Mas eu vou colocar agora Pra aproveitar e deixar ele bem Derretido aqui, olha Antes de colocar água Depois o caldo de galinha dissolvido Olha, bem moreninho Agora eu vou acrescentar água Agora eu vou fechar a panela Vou deixar em fogo alto E vou esperar a gente ferver Depois que ferver a gente volta Enquanto nossa água ferve Meninas, vamos picar a couve Essa couve aqui eu piquei ela Na verdade, na hora do almoço Como eu não usei tudo Então a minha já tá assim picada Mas ela tá comprida Tá vendo? Então eu vou agora picar Porque, bom Aí vai dar preferência Eu prefiro deixar ela bem picadinha Porque se for colocar na sopa desse jeito Gente, quando for catar Olha, vai vir um monte grudado Então é bom, bem picadinha Então agora eu vou picar E aí vocês vão vendo O tamanzinho que eu deixo ela Prontinho, gente Já temos uma couve, olha Bem picadinha Pra colocar no nosso caldo Gente, a água na panela já tá fervendo Aqui tem água, olha Eu coloquei só meio copo Só pra fazer a mistura com o bar Aí mexe bastante até a de seu bebê, tá? E agora nós vamos colocando Gente, mexendo Vou fazer mais um pouco, gente Pra dar uma grossada Segunda mistura Por isso que eu falei Aquela hora, gente Pra não encher a panela Porque agora Essa hora Colocando O fubá Essa mistura aqui Que ele vai aumentando Agora eu vou desfeirar Da fervida E vou ver se vai precisar mais, gente Porque eu não gosto assim Muito consistente Mas aí vocês vão colocando Deixando do jeito que vocês gostam Preferir ele Um caldo bem mais grosso Ou um pouco mais rala E vocês deixam Da preferência de vocês mesmo Pessoal, não tá no ponto ainda Que eu gosto Olha, tá bem rala ainda Então eu vou acrescentar Mais um pouco de fubá Prontinho Depois que ele ferver A gente vai incorporar Um pouco mais, tá? Ele vai engrossar Um pouquinho mais Então agora eu vou Nesse ponto Eu coloco um pouco de sal O sal é a gosto Vocês colocam a quantidade Assim que vocês preferem Se vocês quiserem Colocar também em sazão Gente, vocês podem colocar O tempero que vocês gostam Não tem problema não Então agora eu vou ver O sal como que tá E vou deixar no fogo médio E tampar a panela Pessoal, eu deixei 15 minutos aqui Cozinhando no fogo baixo Pra você saber se tá pronto Até a textura do fubá Ele muda, tá? Ele fica assim um pouco mais liso E agora então a gente vai colocar A nossa couve Pra finalizar o nosso caldo Gente, olha que delícia Esse caldo Agora eu vou colocar Salsinha Salsinha não É coentro com cebolinha Hum, pra dar aquele saborzinho Depois eu coloco a couve Aí logo em seguida A gente vai colocar O coentro e a cebolinha Só deixa aqui um minutinho Meninas Só pra dar uma murchada mesmo E deixar o nosso caldo Assim mais saboroso Prontinho Prontinho Pensa no cheiro Que tá aqui Olha que delícia Nesse friozinho aqui Hoje tá bem friozinho Então agora o meu jantar Vai ser esse Gente, uma sopinha Um caldo Delicioso Fazem aí, gente Aí vocês comentam aí Deixa nos comentários Se vocês gostaram ou não Aliás, eu tenho certeza Que vocês vão gostar Porque é muito bom Gente, então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Dessa receitinha É... Quem fizer aí e gostar Deixa nos comentários Pra mim saber, gente Se vocês gostaram ou não gostaram Bom, aqui em casa A gente ama esse caldo Assim, um friozinho É... Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau!